Meu caro torcedor, o Santa Cruz está hoje dentro de um processo de recuperação judicial que veio para salvar o patrimônio do clube. De forma que isso agora nos trouxe vários proponentes para a SAF. Nós temos dois que estão em avançadas negociações com o Santa Cruz, querendo assinar contrato. Nós estamos fazendo reuniões com grandes picolores, pessoas preparadas, homens que são beneméticos do clube, ex-presidentes, homens que têm responsabilidade e verdadeiro compromisso com o Santa Cruz. E certamente em breve nós vamos ter a condição de anunciar uma SAF para que o Santa Cruz, daí por diante, seja administrado profissionalmente com investidores que vão fazer um trabalho no nosso patrimônio, permitir uma reestruturação do nosso estádio, buscar empreendimento na área onde hoje é a nossa sede e ao mesmo tempo investir na nossa base, investir no time de profissionais, concluir o nosso CD. Esse é o pensamento, este é o estágio que nós estamos nesse momento e brevemente nós vamos poder dar notícia ao torcedor do Santa Cruz que vai ser muito positivo. Com relação à sucessão interna do Santa Cruz Futebol Clube, ela vai interessar, é claro, aquelas pessoas que quiserem se habilitar, vão poder se habilitar. Santa Cruz tem um colégio eleitoral próprio, mas o que vai funcionar agora em diante é o Santa Cruz SA. O Santa Cruz Futebol Clube, ele não vai mais ter ingerência sob a administração do Santa Cruz SA. SA, esse sim é que vai disputar campeonatos, vai disputar pernambucano, vai disputar campeonato brasileiro, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e esse vai ter autonomia para administrar o clube sem ingerência do Santa Cruz. E com relação às eleições, certamente aqueles que quiserem se candidatar para participar do Santa Cruz Futebol Clube vai ter um momento, mas eu entendo que este não é o momento para se falar em eleição. Isso só faz atrapalhar o Santa Cruz. Esse é o momento para nós discutirmos SAF, para fazermos a SAF, para que os investidores venham, paguem a bíblia de Santa Cruz e ao mesmo tempo façam investimentos no seu futebol de base, futebol profissional, façam investimentos no nosso patrimônio, para que o Santa Cruz se torne punjante e possa sobreviver àquilo que foi deixado pelas más gestões que o clube viveu.